Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Esse é o bonde dos cachorros, é pra brocar nos paredões mamãe Empurra, se joga, vambora vai Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha, ele é fodão Eu e papai, nós é coligação, nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha, ele é fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas É pra brocar nos paredões, neguinha Esse é o bonde dos cachorros Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha, ele é fodão Eu e papai, nós é coligação, nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha, ele é fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Esse é o bonde dos cachorros Alô Prime Produções de Alagoas, tá estourado meu filho Alô Valdemir, da produtora Brilho, é nóis parceiro